Olá pessoal, bem-vindos a mais um Vozinhando com Nami. Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer o delicioso cuscuz da cuscuzeira. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de duas xícaras de chá de flocão de milho, ou outra farinha de cuscuz que vocês encontrarem, 200 ml de água, uma colher de chá de sal. Aqui na minha tigela eu vou colocar o flocão de milho e o sal. Misture. Adicione a água. Misture. Prontinho. Agora eu vou deixar essa mistura descansar por 5 minutos. Enquanto a nossa mistura descansa, eu vou preparar a cuscuzeira com vocês. Olha como que ela é por dentro. Então aqui no fundo da minha cuscuzeira eu vou colocar meio litro de água e uma colher de sopa de vinagre. Fazendo esse processo, evita que a panela de vocês fique em escura. Vou tampar e vou levar no fogo até essa água ficar bem quente. Já deu 5 minutos. Nossa farinha de milho já está bem soltinha. Agora eu vou colocar na cuscuzeira. Minha água já está quente. Agora eu vou colocar essa farinha de milho aqui na minha cuscuzeira. Acerta direitinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou tampar e deixar ele cozinhar por mais ou menos 15 minutos em fogo alto. Então assim que passar esses 15 minutos, eu volto aqui com vocês. Já deu os 15 minutos. Agora eu vou tirar aqui pra vocês verem. Hum, tá um cheirinho tão gostoso aqui. Olha como que ele fica. Agora eu vou retirar ele daqui e cortar um pedacinho pra vocês verem como que ele fica por dentro. Então eu vou tirar aqui pra vocês verem. Prontinho, já tenho aqui o meu cafezinho, agora eu vou passar uma manteiga aqui por cima Vou cortar um pedacinho Olha isso, que delícia Pessoal, esse cuscuz fica gostoso para vocês comerem com queijo, ovos, manteiga ou margarina, feijão, carne Ele é muito, muito saboroso Então agora eu vou tomar o meu cafezinho com esse cuscuz maravilhoso Pessoal, façam essa receitinha, vocês vão adorar Hummm Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação do canal Ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações E deixem o seu joinha Até o próximo vídeo, beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!